Boas pessoal daqui falam damas sejam muito bem vindos a mais um episódio de MotoGP 2020 na categoria Moto2 Neste momento vamos para a prova espanhola que é em Jerez da Fronteira A nossa classificação é o primeiro lugar com 59 pontos Estamos a obter os objetivos que a nossa equipe pede Que é na qualificação na largada de partida ficar até à quarta fileira E o top 10 onde nós estamos no primeiro lugar do campeonato E mais, o último episódio a gente dominou completamente A primeira e a segunda prova nós estávamos com uma dificuldade de 90% E na prova anterior aumentamos para 100% Que é realística E eu achei fácil Por isso eu acho que vou aumentar para... Cento e... Cinco e dez... Vamos para os cento e dez, sem medos Uma competição é assim, é enfrentar os melhores e é com os melhores que a gente aprende E é isso, estamos aqui para conhecer mais o jogo Descobrir os pontos fortes que a gente deve aprender durante... Em qualquer corrida, as mecânicas, o ponto de travagem Trajetórias, conhecer o tipo de moto que a gente tem E é isso, vamos enfrentar Vamos seguir em frente E... Aqui na parte de desenvolvimento Eu queria desenvolver muito melhor a minha moto Porque a minha moto está como se fosse de origem Não tenho nada... Customizado Não tenho... Está de origem, não está de... Não tenho... Assim me tem mexido nela para andar um bocadinho melhor Eu achei assim... Mais... Como é que eu ia te explicar uns... Ah... Sei lá... A maneira de travar... Essas coisas todas E isso é fundamental para uma moto E a gente... Temos que ter uma moto que esteja ao nível das melhores E a nossa neste caso ainda não está E... Mas mesmo assim a gente tem andado na frente E agora vamos passar para um nível mais exigente de dificuldade E vamos ver como é que corre E é assim... Vamos... Vamos iniciar agora Ui... Me ti para 110 E vai ser a chover Está tudo dito, vai correr mal Porque eu ainda... Não me joguei à chuva E já me disseram que é extremamente difícil Mas já vamos tentar Até tenho medo já Se a travar já é difícil em PC Quanto mais a chuva, não é? Mas vamos tentar, vamos a isso Ui... Ui... Não há de ser nada, vamos lá Vamos lá Aqui eu ouvi uma coisa aqui de fundo, mas não Ui... A moto começa a fugir por toda a base Vamos tentar manter a moto mais alinhada possível Não evitar o... O... A travagem muito tarde E... Dentro das curvas Ui... Ah... Quase íamos ao chão Ok, vamos... O... Algargamos muito Ok... E volta inválida Por isso eu vou voltar Aqui à boxe E... Vou meter mais combustível Senão... Vamos... Fazer uma segunda volta quase sem gasolina E eu... Quer ver se faço pelo menos duas Para conhecer um bocadinho melhor E para tentarmos... Ah... Qualificarmos para a segunda... Qualificação No... O que é isso? Ok, temos que controlar muito o acelerador também. Se esta volta for boa a gente acaba já com... Ui, ui. Não vai ser boa. Ia dizer-se que se eu achasse que fosse boa a gente acaba já esta sem e passamos para a outra. Mas pronto. Vamos lá com calma. Já a tentar focar-nos um bocadinho mais. É a banda mas não cai. Ok, já saiu a primeira volta. Está 1.46. Vamos lá ver se conseguimos fazer melhor. Ui, a moto está a banda muito. E não sei se vamos ter combustível. Duvido. Pioramos muito. Vamos lá. 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 Só mais um, só mais um, só mais um, só o Kim-T incumestível, vou fazer a última. Vamos lá. Não vamos lá não. Tentar apanhar aquilo quando dá expiração. Ui, quase íamos ao xotra. Vamos lá. 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 Ok, aqui damos uma boa curva e este bot vem-me a atrapalhar. Ah, fui invalir. Quer buscar? O meu, o meu, o meu. Meu, o meu. O meu. O meu, o meu, o meu. melhorar se ficasse só o que era muito mais fácil a moto está a querer ir ao chão mas pronto oi 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 e oi 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 Bem, vamos passar para a corrida e ficamos em quarto, na quarta posição. E ficamos a 75 milésimos, ok, é bom, muito bom, em chuva, primeira vez que estou a jogar em chuva, positivo, é muito bom, é extremamente difícil jogar na chuva, graças a Deus, já é só fogo, que alívio. Que alívio, ó, vou meter para 14 voltas. E que alívio, agora senti aquele alívio, fogo. Não fiz partida falsa, pois não? Não. É que pareceu-me ter arrancado primeiro com o sinal. Agora é muito diferente, agora vamos ver se eu aguento com os meus adversários de nível de dificuldade 110. Já ouvi várias casas, pelo menos 3 pilotos. E aí? E aí? E aí? Parece que vou ter sempre eles atrás mesmo. Temos aqui a malta toda atrás de mim. Ok. Alarguei-me. Nesta dificuldade não pode errar mesmo. Eles aproveitam logo. Ok, temos uma ligeira vantagem. Ui. Aqui na moto 2 temos um quadro. Control brutal da moto. Não está bem a nossa moto? Temos um quadro. 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 Um quadro. Temos um quadro. Temos um quadro. Temos um quadro. É que eles não moram mesmo A curva perfeita Vamos uma pequena penalização A curva perfeita Tem que ter a máxima atenção Agora neste momento Porque nós estamos a ficar Já com os pneus desgastados Já sinto Umas ligeiras Corregadas na moto Temos já eles aqui atrás de mim E temos uma pequena penalização Por isso não podemos deixar tudo a perder Deitar tudo a perder E aí Vamos lá. Ok, vamos na última volta já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, estamos com 2 segundos de vantagem. E não falta metade da pista. Vamos lá. 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 A Vamos lá. Vamos lá. ver o que é que temos por aqui, acessar pessoal, vamos aqui nananã, ok ainda temos 7 semanas, a nossa reputação já vai a mais de metade o que é muito bom, é isso, acho que vamos aqui ver se no MotoGP temos alguma coisa, não, ninguém me quer na categoria maior, é impressionado, vamos aqui ver, acho que os contras já tinha visto, vamos aqui, temos aqui novos coisos, vamos ver, temos aqui novos managers, vamos aqui aceitar os japoneses, porque, pronto o dinheiro é ligeiramente mais baixo que o outro, mas a negociação e a habilidade de buscas do contrato são melhores e assim nós podemos evoluir a nossa moto melhor e certamente temos uma moto mais competitiva para este campeonato, por isso vamos aqui ver, o que é que temos por aqui, o salário mensal 3600, salário anual 46800, algumas zonas de experiência no mundo, não, não interessa, vamos aqui ao desempenho da moto, duas semanas, aqui não dá para, coisa, há para evoluir, e vamos ver qual que é a nossa próxima prova, França, Romance, há uma pista boa até, é rápida, mas não tenho assim tão, não tão, como é que eu ia dizer, não estou assim tão à vontade com a pista, tem curvas difíceis para mim e pronto, estou a falar na categoria MotoGP, onde eu estou habituado a jogar, mas na Moto2 não sei, nunca joguei, nem vou jogar, nem vou experimentar sequer, e é assim maltas, chegamos ao final de mais um episódio, foi uma corrida, foi uma corrida brutal, um ritmo elevado, levamos a melhor, conseguimos ganhar por 2 segundos, 3 mais ou menos, é isso, se gostarem de deixar o like, partilhem, comentem aí qualquer coisa que queiram comentar sobre o jogo, dicas, o que posso melhorar, é isso malta, seguimos em frente, continuamos no primeiro lugar no campeonato, e vamos tentar ser campeões de Moto2, por isso um grande abraço, e espero, e conto com vocês no próximo episódio, vá, fiquem bem malta, abraço, fui!